A CIDADE NO BRASIL 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 E Temos aqui o primeiro presidente É, foi o primeiro presidente Tudo ontem de tarde, tá? Foi tudo agora de tarde Bom, fala pra gente... Teve aí muita gente conhecida aí Que fez parte, né? Nem teria como citar todo mundo Mas vamos partir então pra homenagem, né? Qual é a ideia dessa homenagem? E quem é que vai participar? Quem são os participantes? Tá ok Bom, quando nos encontramos os ex-cooperados Para falar dessa efeméride de 30 anos E de alguma forma comemorarmos isso Nos encontrarmos Pensamos na possibilidade de fazer então Um show que seria até o compor Cantalupe Que era retomá-lo e tal Apenas num evento só Mas aí imediatamente Sem transição Surgiu a ideia de fazer um show Em homenagem ao compositor Peri Souza Que se encontra numa clínica Sofrendo mal de Alzheimer E até como mote dessa coisa da amnésia Um espetáculo então Que consagrasse a obra do Peri Souza Que é ator de vários clássicos Da música popular gaúcha brasileira Gravado por artistas brasileiros também Gaúchos Que homenageasse o Peri Souza Para que deixasse pelo menos a obra dele Esperta, viva E foi assim que imediatamente surgiu Então a possibilidade de fazer esse espetáculo Com ex-cooperativados Também com convidados especiais Pessoais da nova geração também Para que pudéssemos fazer um espetáculo Em homenagem à obra do Peri Souza Não apenas para o seu estado Claro Que se encontra Mas também para que a cidade Que seria o segundo lema de hoje Quer dizer, assim como a gente tinha aquele lema De não podemos nos dispersar Eu acho que o tema principal Me dá mais para o Rio Grande do Sul Para a cidade É não podemos ouvidar Não podemos deslembrar da nossa cultura E de quem faz a trilha sonora A cultura não pode nunca ser deslembrada Maravilha Em cada instante Isso é uma tarefa que Ainda ecoando aquela frase Não vamos nos dispersar Claro Hoje esse Essa 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 O exercício dessa Desse lema tem que ser Pleno E com esse espetáculo Nelson Vamos citar então aí Alguns nomes que vão estar no palco Bebeto Sim, vou ter que fazer uma cola aqui Vamos, pode colar Tem o Bebeto Tá, então o espetáculo da Compor O canto é Peri Os artistas da Compor Da que tinha que compor O Bebeto Alves O Cláudio Levitin O Cristiano Hansen O Gelson Oliveira Nancy Araújo Nelza Ávila Este que nos fala O Paulo Gaguer O Raul Wangler Ainda participações especiais Do Oscar Cinck Do César Dorfman Do César Piebe Do Odisson Ávila Efson Vargas Fernando Corona Jua Ferreira E Pedrinho Figueiredo E os convidados especiais Que é o Cleto Credir Que são grandes parceiros do Peri Primos do Peri Sim E a família Ramil toda O Ian, o Thiago e a Gucha Ramil O coral onde o Peri foi Dois corais onde o Peri foi regente E trabalhou O coral da FEPAM E o coral Ítulo Brasileiro Com a regência do Gerson de Souza Também vão estar presentes Parceiros dele lá Como o Álvaro Barcelos O Jean do Vaz Brasil O Jean do Jardim José Fogaça Os poetas Os poetas aí E a Luiz de Miranda Vão estar todos lá E as canções Porque é legal falar Para as pessoas Que amanhã Chegar um pouco antes Que vai ser sobre senhas Isso aí que a gente vai Então fazer a chamada E o show é gratuito Mas vai ter a distribuição De senhas Com certeza vai lotar O pessoal tem que chegar cedo Mas é importante isso que as pessoas Vão ter num dado momento Num único espetáculo A celebração da obra do Peri Como Estrela Guri A Pampa de Luz E outras obras clássicas Do Peri e Souza Todos lá por favor Bom Então fica aí o convite Gente imperdível Amanhã Sete e meia da noite No Teatro Dante Barone Na Assembleia Chegar cedo Para pegar a senha Exatamente Com certeza O pessoal tem que correr Porque vale a pena Exatamente Muito obrigada pela tua presença Eu que agradeço o espaço Beijo em todos E foram anunciados E foram anunciados os concorrentes Do Festival de Cinema de Gramado Os curadores garantem Que a diversidade dos filmes Que são voltados Para os temas contemporâneos Nesse ano Será Essa então Uma das marcas Da 45ª edição Do evento Também hoje Foram divulgados Os nomes dos artistas Que vão receber homenagens O festival começa No dia 17 de agosto Criado em 1973 O Festival de Cinema de Gramado Comemora 45 anos Em 2017 Além de longas E curtas brasileiros O festival exibe também Há 25 anos Uma mostra dedicada A filmes estrangeiros E agora se abrindo Para um universo cada vez maior Em relação com os festivais Mais importantes Do mundo Então é Parabéns para Gramado E parabéns Para quem fez Gramado Acontecer até agora Aos poucos Estão voltando Aquilo que nos últimos 10, 15 anos Em parte Não por culpa deles Mas por parte Do próprio cinema Embrafilme acabou Eles foram obrigados A parar Então O que a gente está querendo E torcendo E fazendo um festival Muito mais Rico de sugestões É isso Que a Gramado A cidade do cinema Vem a ser O sonho de todo mundo Estão na competição Este ano Sete longas brasileiros Sete estrangeiros 14 curtas nacionais E 14 curtas na mostra gaúcha Nesta terça-feira A comissão organizadora Do festival Anunciou os filmes selecionados Concorrem na categoria Longas estrangeiros Los Ninhos Co-produção do Chile, Colômbia Holanda e França Pinamar Da Argentina El Sereno Do Uruguai Sinfonia Paraana Da Argentina El Sonido de las Cosas Da Costa Rica La Última Tarde Do Peru E X-500 Produção da Colômbia Canadá E México São os melhores filmes latinos Produzidos desde o último ano E que também dialogam Com uma nova América Latina Que não é aquela Que fica somente chorando Seus problemas Lastimando as suas dificuldades E mostrando uma ideia De uma debilidade como continente São filmes que mostram Realidades urbanas Não negam o seu passado Mas que mostram Uma América Latina Que é contemporânea E que é mundial Na mostra de longas brasileiros Estão A Fera na Selva De Paulo Betti Eliane Giardini E Laura Scorell As Duas Irenes De Fábio Meira Como Nossos Pais Direção De Laís Bodansky Não Devore Meu Coração De Felipe Bragança Pela Janela De Caroline Leone E o representante E o representante gaúcho Bill Dirigido por Carlos Gerbasi E produção da Prana Filmes Ele partiu de uma história Em cima de uma pessoa Que não aparece Que todos falam sobre ela E tu vai criando aquele personagem No teu imaginário Tem totalmente a ver com cinema É cinema assim total Porque tu te emociona Tu fica com raiva Tu... Acontece tudo em uma hora e meia Todas as emoções que o cinema pode trazer E a coisa mais importante A pessoa, o espectador Fica prestando atenção Pra saber o que acontece no final Com esses 37 depoimentos Ele deixou de ser um festival de bairro Ou de cidade Pra ser um festival grande Um festival de cinema interessante De cinema diferente Onde você vai ter grandes filmes Das nacionalidades mais curiosas possíveis O perfil brasileiro é também ligado A contemporaneidade Tem desde o Matador Que é o novo Marcelo Guzmão Que é um filme que já vem com uma lógica De produção e distribuição Muito contemporânea Assinada pela Netflix E que vai colocar gramado No centro das discussões Já começadas no Festival de Cannes Quando se falou sobre Netflix E produções cinematográficas E trazendo também diretores estreantes Que mostram temas contemporâneos E que podem ser revelações Das suas realidades Mas que são capazes de dialogar Com o cinema mundial Foram anunciados também Os homenageados deste ano Girapaz vai receber o troféu Oscarito Para a atriz argentina Soledad Jamil Será entregue o Quiquito de Cristal O troféu Cidade de Gramado Vai para o ator Antônio Pitanga E o troféu Eduardo Abelin Para o cineasta gaúcho Otto Guerra Nós agora fazemos um breve intervalo E no retorno conhecemos um pouco mais Sobre a trajetória de Otto Guerra Que é diretor de cinema homenageado Neste Festival de Gramado 2017 E também conversaremos com João Carlos Assis Brasil e Carlos Navas Que visitam a obra de Ernesto Nazaré Custódio Mesquita Fique com a gente A gente já volta O Estação Cultura está de volta Como nós vimos, Otto Guerra será homenageado Em Gramado com o troféu Eduardo Abelin O troféu que é entregue a diretores, cineastas E entidades do cinema nacional Otto Guerra se dedica ao cinema de animação há 40 anos Em Gramado ele esteve pela primeira vez em 1984 O filme O Natal do Burrinho Escolhido o melhor filme da mostra gaúcha daquele ano Foi na verdade o primeiro curta Que foi uma surpresa assim No Festival de Gramado mesmo A gente lançou E o que aconteceu lá foi uma coisa muito maior Muito mais surpreendente, digamos Do filme ter ganho o melhor curta gaúcho Eu nem sabia o que era curta gaúcho na época Eu sei que foi um grande acontecimento na minha vida Digamos, a partir dali eu acreditar em fazer filmes Se tu faz filme de curta metragem Pra que essa coisa muito maluca E de repente tem uma janela Uma grande recepção Um prêmio Dá a impressão que tu existe É uma coisa incrível isso Na sua trajetória como diretor Estão curtas como As Cobras Reino Azul E o Cavaleiro Jorge E os longas Woodstock Sexo Orégano E Rock and Roll E até que a esbórnia nos separe Nós nascemos na esbórnia Pra mim é surpreendente Inclusive esse momento Assim, apesar de toda a crise do país A Ancine Que é a agência nacional de cinema E o setor audiovisual É um setor que Cresceu exponencialmente A gente estava terminando Finalizando o filme da Laerte Chamado Cidade dos Piratas Que é baseado nos piratas do Tietê Tem um projeto de 93 Muito Tem muito a ver com esse momento Os piratas são os políticos de São Paulo A Cidade dos Piratas É Uma metáfora Da sacanagem toda da política Tem um filme que eu Espero que Que não seja o último Que é um longa metragem Sobre um retirante Cuja mãe é uma prostituta Então ele vai encontrar o pai dele A gente acabou de aprovar Agora uma coprodução lá com o Minas Eu tenho um filme final Cada filme demora dez anos Estou com sessenta Então esse vou ter setenta E o último vou ter oitenta Que é o Nem doeu Que é um filme sobre a minha vida Uma Uma Ficção Sobre O que aconteceu comigo Em desenho animado Nem doeu Aguardo em dois mil e trinta e sete Parei lá Não viaja cara Raul Seixas já morreu Muito bem E agora nós prosseguimos com música Com Carlos Navas E João Carlos da Cis Brasil Por favor Ai que me deram o meu chorinho Tanto tempo abandonado E a melancolia que eu sentia Quando eu via Ele fazer tanto chorar Ai nem me lembro A tanto tanto Todo encanto De um passado Que era linda A tricheira boa Igualzinho Um chorinho chamado Deu Tensando flauta e cavaquinho Meu chorinho Meu chorinho se desata Tira da canção do violão Esse bordão Que me dá vida e que me mata É só carinho Meu chorinho Quando pega e chega assim Devagarzinho Meia luz Meia voz Meio tom Meu chorinho chamado Odeon Além de pressa Chorinho Querido vem Mostrar a graça Que um choro sentido tem Quanto tempo passou Quanta coisa mudou Já ninguém chora Mais por ninguém A quem diria Que um dia Chorinho meu Você viria Com a graça Que o amor lhe deu Pra dizer não faz mal Tanto faz Tanto fez Eu voltei pra chorar Com vocês Chora bastante Meu chorinho Teu chorinho De saudade Dez ao bandolim Pra não tocar Tão lindo assim Porque parece até maldade Ai meu chorinho Só queria Transformar em realidade A poesia Ai que lindo Ai que triste Ai que bom De um chorinho Chamado Odeon Chorinho antigo Chorinho amigo Eu até hoje Ainda percebo Essa ilusão Essa saudade Que vai comigo E até parece Aquela prece Que só sai do coração Se eu pudesse Recordar em ser criança Se eu pudesse Renovar minha esperança Se eu pudesse Me lembrar como se dança Esse chorinho Que hoje em dia Ninguém sabe mais Chorinho antigo Chorinho amigo Eu até hoje Ainda percebo Essa ilusão Essa saudade Que vai comigo E até parece Aquela prece Que só sai do coração Se eu pudesse Recordar em ser criança Se eu pudesse Renovar minha esperança Se eu pudesse Me lembrar como se dança Esse chorinho Que hoje em dia Ninguém sabe mais Chora bastante Meu chorinho Teu chorinho De saudade Diz ao bandolim Pra não tocar Tão lindo assim Porque parece Até maldade É meu chorinho Eu só queria Transformar em realidade É poesia Ai que lindo Ai que tricha Ai que bom De um chorinho chamado Deon Muito obrigada Bom, hoje a partir das nove da noite O estúdio Clio abre suas portas Para o show Nazaré Revisitado Com o pianista João Carlos Assis Brasil E o cantor Carlos Navas Que reverenciam Ernesto Nazaré E Custódio Mesquita Senhores, sejam muito bem-vindos A TVE E a FM E também a FM Cultura Que temos aqui A Fundação Piratini Obrigado Estivemos na FM Cultura ontem Somos dois apaixonados Por Porto Alegre Um paulistano Um carioca É muito bom Estar aqui de volta E nessa casa Importantíssima Para a cidade Que é o estúdio Clio Que faz um trabalho De cultura e de educação Tão sério De resistência cultural De resistência cultural Que é muito importante É isso aí Bom, não sei se tem como dimensionar Mas eu gostaria que vocês começassem Falando da importância do Nazaré E também do custódio Para a música brasileira Nazaré é um compositor importantíssimo E João pode falar disso melhor Porque foi um grande pianista Que trabalhou nessa fronteira Do clássico com o popular E ele criou o tango brasileiro Que por sua vez originou o chorinho Que é a nossa música erudita brasileira Digamos assim Odeon, por exemplo Que eu acabei de cantar Ele tocava no Cine Odeon Do Rio de Janeiro Acompanhando filmes mudos Então ele fez essa canção Que se tornou emblemática Em homenagem a esse período Em que ele atuou Como pianista no cinema mudo E essa canção recebeu Uma letra póstuma Do Vinicius de Moraes A pedido da Anara Leão Que foi quem primeiro Gravou essa música Olha só Então a gente está visitando Esse universo do Nazaré Que é eterno Por isso revisitado O nome do show e do disco Recriando Recriando Porque também o Nazaré Ele foi um grande pianista Não sei se as pessoas Sabem disso Pois é Como é que é para o senhor Que também já está há tantos anos Maravilhoso E com uma influência direta de Chopin Que ele adorava Chopin Então você ouve a música dele Se você tirar o sincopado A síncope do choro Do chorinho Você vai ver uma melodia Absolutamente influenciada Pela música de Chopin Inclusive uma valsa que eu toco No nosso show Que é Coração que sente Ela é totalmente Chopiniana Agora você vê que interessante Ele foi o linear Entre o popular e o clássico E tornou essa música riquíssima Que são os choros e os chorinhos Pois é E como é que foi a escolha Desse repertório tão rico? Bom, esse repertório Eu fazia já shows com a Laide Costa E Carlos era produtor de Laide Daí que nós nos conhecemos Já há muitos e muitos anos Mas aí ele me convidou Que tinha esse projeto Nazaré Eu achei ótimo Porque é um universo riquíssimo, né? Então nós resolvemos fazer um disco Não exatamente Nazaré Ipsis Literis, não Foi um Nazaré revisitado Onde a gente pode improvisar Pode criar em cima, né? Eu gosto muito de fazer isso Com as coisas que eu toco Que eu crio, né? Então foi uma coisa Que nos deu uma abrangência Muito grande E tem sido um resultado de público Fantástico Uma aceitação Maravilhosa, né, Carlinhos? Isso há cerca de 4 anos, né? Carlos, vocês começaram A gente começou a fazer o show Em maio de 2013, né? E gravamos o disco Em 4 horas No Rio de Janeiro Foi um disco gravado ao vivo Em estúdio E a gente vem fazendo E daí Quando fomos ao Rio Uma vez fazer um projeto Do grande Haroldo Costa Onde tinha que ampliar esse repertório Eu incluí as canções Do Custódio Mesquita Que é um discípulo direto De Nazaré Um grande pianista também Grande melodista É porque eu fiz em 2011 Um disco todo dedicado Ao Custódio Mesquita Só em voz e piano Então essas obras dialogam Harmonicamente muito bem E é um... A gente faz um concerto Um recital Muito simples, né? E muito centrado Nessa delicadeza Dessas melodias tão eternas Que maravilha Bom, é um show muito refinado Mas também próximo do público Vocês vão ter um bate-papo Sessão de autógrafos no final, né? Ah, sim, sim Isso é muito revigorante Falar com as pessoas É ótimo conhecer O que eles pensam Ainda mais o povo gaúcho Que a gente adora, né? João tem raízes gaúchas É Eu já não venho aqui há oito anos Então estou com saudade É daqui Pai de pai Então a gente agradece imensamente A participação de vocês Hoje no Estação Cultura Lembrando então que o show é hoje No Estúdio Clio Que fica na rua José do Patrocínio 698 Nós nos despedimos com mais música Com Assis Brasil e Carlos Navas Com grande honra aqui no programa Tchau e até a próxima edição Por favor Junte tudo o que é seu Junte tudo o que é seu Seu amor Seus trapinhos Junte tudo o que é seu E saia do meu caminho Nada tenho de meu Nada tenho de meu Mas prefiro viver sozinho Nosso amor já morreu E a saudade se existe é minha Tinha até um projeto Tinha até um projeto No futuro um dia O nosso mesmo teto Mais uma vida abrigaria Fracassei novamente Fracassei novamente Pois sonhei Mas sonhei E você Francamente Decididamente Não tem coração 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 Não tem coração